Pânico Bom tiro Eu já recomendei uma rapariga Quer dizer, o Seabra ou uma rapariga Falta de falar ao Seabra da rapariga Que bala Sinali O que achas que devemos melhorar em 2023? Estás pronto Chico? Estás pronto Chico? Agora Ai cá ali cá Oh 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 Obrigada Burra Burra Boa bela Obrigada Master Olá Ruizinho Como estás? Parabéns a quem? Messi Seabra Já foram de sopa Cheguei agora Foram Olá Yang Vê o jogo de single? Eu vou ver, esse é bom Dá Não dá Mas gostava de ver o Nocozinho também O Nocozinho é meu parça Oh Vamos ver Ai não é este? Oh este muda automáticamente Ok Calma Vamos ver se conhece as suas patas galhanas Olha se caizão Isto aqui a gente viu pelo Insta Acho que eu não conheço Bom eu sou uma veranda Esta é a minha equipe preferida Olá pata, como estás? Agora sim posso ver o chat Já vou lá ver Já vou lá ver Brócolos Ok Gostámos de brócolos Leiria Um abraço, Rafinha Assim muito grande De uma beijoquinha E se me quiseres vir aqui Estamos aqui para te ouvir Olá BTRzinho Onde está o bolo? Onde está o bolo? Na minha cona Neste Comente Está a minha Tem esse Isso Calma Era pra gostar e eu já tô amando Alguém me diz porquê Eu tô me apegando Era pra ser uma noite Mas já faz um ano Eu não queria me envolver Agora Mas olha o jeito que você Me olha Esquece isso, estou deitada Eu estava a gostar imenso da conversa de café Eu também adoro ter conversa de café Tá, vamos a Correia Vamos Olha, no final temos pessoas que agradeceram muito ao Correia Se não fosse o Correia, isto não era possível Digo já Correia é a tropa Ninguém manda Alô, 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 Faustino Amiga, abra o chat do torneio Por favor Ai, eu tenho medo, o que é que você está não a dizer Obrigada, minha Kelsa Até tenho medo Ai, o que é que é isto? Ok Eu não sei Tudo bem Tudo bem, ok, não foi nada de errado Ok Ai meu Deus Olha, 32 Chama-se Américo Palo Achada no chão Achada no chão Ei, eu não sei Achada no chão Falta Ana Animal 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 Analfabeta Isto é tudo Isto é tudo Isto é isto 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 Altruísta Analfabeta Não vou desvalidar Nada disto E de insultar A direita Final não estava Anda lá Anda, anda Não vai desvalidar Não vai desvalidar Onde está Será que ele sabe Isto é isto Pois Se não é isso É que ele está aberto no meio da praça Será que eu estou aqui? Olá Efe! Olá Sandrinho! Isto é salvá-la? Oh mano, é uma onda flick! Isto é impressionante. É agora, onda decisiva. Está muito nervoso por aí. Pronto, só o tio. Nós não joga. Quem é da Nós? Obrigada Luís, Donzinho, Silva, Bernardola, Rizmo, Nuninho, Pedro, Zé Master, Single. Vou aqui despojar um bocado do prêmio dele. Obrigada Serjão, Paulinho, Mike, Tinas, Chico, Coyazito, Psyloc, Paulino, Ações, Ação, Sete, Número, E ação. Nós vamos aqui.